Não te importas que eu viva nesta avião Ando de noite e de dia a seguir os passos teus Não te importas que eu leve a vida a chorar Cansado, Senhor, que voltes aos braços meus Não te importas que eu passe a noite sem sono Esta dor deste abandono é que tu me condenaste Tu não te importas nem sequer tens piedade De vir matar a saudade que nunca deixaste Não te importas desta alma que foi tua Não te importas nem sequer de rua em rua Ir matando os sonhos teus Tu não te importas nem andares perdida e louca Espalhando de boca em boca os beijos que eram só meus Tu não te importas que eu recorde o teu perfume Enlouqueça-te ciúmes ao pensar que te perdi Tu não te importas que um dia eu seja diferente E ria para toda a gente só para não chorar por ti Tu não te importas nem sequer de rua em 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 Obrigado.